Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Ah, achei, cara. Puta, que lamella. Meu Deus. 3x0, hein, gente. Nossa, pô, você é burro, hein, velho. Que, oxe, o que eu fiz, velho? É, pior que... É um negócio importante, cadê o mapa? Você tem um mapa, você poderia ter usado. Oxe, demônio. Sherry, você está bem. Estou feliz de ver você, Clare. Ah, menina moça. Ah, tá. Achei que ela ainda estava falando comigo, eu fiquei parado olhando para a cara dela. Precisa, tipo, fala alguma coisa, hein. 3x0, e a última pedra. Você disse droga, né? Tem uns quadros ali em cima, parece Santos Dumont. Santos Dumont. Que que é isso? Entendi. Made to the Chief. Perdemos a maçã. O que é o DGF? William Birkin. William Birkin. Quem é o William Birkin? Depois eu vou pegar para ler tudo isso em off, velho. Tem muita coisa. Quem é que é o elevador? O elevador. Parece que ele vai para baixo. Esse fire do Chief Irons era bom ler mesmo. Essas paradas aleatórias, tá ligado? É, vai dar a cutscene agora, se eu não estou errado. Vamos lá. Vamos ver silêncio. Verdade. Valeu, Kaká. Obrigado pelas cocas. Kaká, coca. Coca as kakás. Acabou, eu não. Vou deixar a metralhadora equipada, só por desencargo. Ai, meu Deus. Gritaram aí. Eita, porra gordão. Nossa. É, roubo o que ele vai falar. Roubo o que ele vai falar. What the fuck, velho? Meu Cristo, velho. Que filhote de Kuroskrad é esse, mano? É, você está indo bem na direção disso aí, né? Que coisa bonita. Meu Cristo. Então, você já fez isso tão longe. Não é ruim, garota. Eu não deixo ninguém deixar a minha cidade. Todo mundo vai morrer. Calma aí, chefe. O que aconteceu? Calma aí. Você não poderia poder entender o que aconteceu. Todos esses monstros da Umbrella destruíam minha bonita cidade. Como eles poderiam fazer isso para mim depois de tudo que eu fiz para eles? Então é verdade. Você já está trabalhando com Umbrella. Então você deve saber sobre o vírus G. O que é isso? Dizem-me. Se você deve saber, é o agente que pode transformar os humanos into the ultimate bio-webdoms. É superior to the T-virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen this little girl running around here somewhere. É a filha do Birkin? I'm sure you're sharing, isn't it? In case you haven't already figured out, the monster that's been tearing my bracing the blood is yet another product of the G-Virus. Ultimate bio-webdoms. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. Sai, gordo. My chest can't take the pain! Nossa! Meu Cristo! Que nojo, velho! Meu Jesus! Tá, deixa eu tentar entender então. Então a Sherry é filha do Birkin, que é o dono da porra toda, é o líder de toda essa putaria. e esse G-Virus é diferente do T-Virus, que é o mais poderoso, é isso mesmo? Exatamente. Que o Bunker criou. Caralho, mano. É, o G-Virus sim. Ah, então. T-Virus. O outro ele roubou. Bom safadão, né? Fiquei interessado em ver essa parte agora no remake, mano, pra ver como que vai ser. Nossa, foi grotesco isso aqui, mano. Cê é louco. Tá, vamos descer, porque assim que agora vai me bosta. E pensar que na época eu achava que o Birkin, que tinha criado até o T-Virus também, mas não, ele rouba. É, essa sala parece uma sala de tortura, né, cara? Parece. Magia negra. Nossa, tem um peto, velho. É, tem um negócio incubado ali. Isso parece um conserno. Aquilo ali era a sala que o Irons usava pra empalhar os negros. Que isso, velho. Alien agora, mano. O bicho deu a luz pra esse demônio aí. Que caralho, bicho feio, mano. Lembra um ET mesmo, sabe assim? Lembra. Longe, velho. Que pariu. É bom assim tentar ele com a munição lá. Aqui. Tá de meio tranca. Caralho. Esse chefe não é difícil não, mas... É possível morrer pros filhotinhos. É. É raro, mas acontece. Olha o zóio da goiaba dele, velho. Facinho. E sai da área. Volta rapidão. Facinho, eu acabei de ver. É, entendi. Fácil, fácil, mano. Caralho, eu achei que ele tinha passado. Entendi. Eu posso mirar nos filhotes dele? Tipo, no chão? Então isso vai ajudar. É bom você mirar nele mesmo. É, melhor você matar ele. É bem rápido mesmo. Tipo, ignorar os bichinhos. Os bichinhos, é só dar uma mirada rápida aí. Tanto que o bicho, a gente dá uma tratada. Meu cristo, velho. É, a batada dele é meio forte, mas ela é lerda. Então dá pra... Nossa, por que eu não tive a impressão que ele foi bem mais fácil dessa vez? Porque você focou nele. Ah. É. Tem isso. O esquema desse chefe é você focar nele. Tipo, ignorar tudo. Só uma... Só tirar... Que nojo. Saiu um super espináculo, meu filho. É, que nojo. Agora sai daí, volta lá. Dá pra apertar a botana, pô. É, aperta o botão aí, volta lá. Vai voltar aonde? Ué, se eu ele ficar... Ah, não, não, não. Ele subiu? Não. O jogo não deixa você ir. Mas eu tenho que voltar agora? Pera aí. Tem. Ah, esses bichinhos, é só tu sair da área. Sai daí, não vai morrer, cara. Ah, já tomei uma chupada de leve, mas tá tudo bem. Eu acho que esses bichinhos matam sem você estar no... Tá aí, aí, velho. No cauldron, né? Não tô errado. Voltei aqui pra quê, mano? Não, você tem que voltar lá... Pra buscar a Sherry. Ah, onde ela tava. Entendi. É, lembra que você falou que você ia descer e ver o que que tava acontecendo e depois você voltava? Não. Mas tudo bem. Eu deixaria ela sozinha lá, ela sabe andar sozinha. Oh, preconceito. Ela sabe voltar. Se deixar ela sozinha vai dar algum final ruim ou você só não pode ir embora sem ela? O jogo não deixa. Não pode, o jogo não deixa. Ah. O jogo fala que você não pode deixar ela... Esse daí não tem esse negócio de final bom e ruim. Entendi. Entendi. Tá, então não sai do meu lado. Achei que é aí que o Leo começa a levar a vaca. É, foi aí. Foi essa aí. Ele pede pra esperar, ela não espera de mim, né, cara? Nossa, que grossa. Ele pedindo pra Sherry não, pra Sherry não, pra Claire esperar, não. Aí no cenário dele ele fala, ninguém me escuta. Quando eu vou ver essa, você vai ouvir ele falando. Eu vou começar a... Eu tô dos vaco, é aí. Nossa, pô, mano. O quê? Ah, não. Nossa. Não, ele não vai fazer... As duas, velho. Agora eu tô em gerro, mano. É isso aí? Tá parecendo o Kiké, mano. Agora eu tô em gerro, mano. Eu vou comentar no vídeo, quando tiver o vídeo. Eu vi, eu não vai entender o que é isso. Corre. Cara, nem a Sherry escapa disso aí, velho. Não, vai ter que ser quase doce. É, eu só quero você enfrentar um boss. Obrigado que a minha, eu não valeu da FZ. Eu só quero ir. Eu quero ver, tem coragem, velho. Vamos lá. Vamos lá. Agora você já tá indo pra metade do jogo. Agora? Uhum. Metade do cenário, no caso? É, do cenário. Nossa, Cristo, que isso, velho. Clare? Meu Jesus. Pixo feio, mano. A próxima botão roubou, Brino. Aí você vai ver mais um motivo, porque a Sherry é burra. Você vai descobrir aí, ó. Com tanto lugar pra ela ficar, né, cara. Ela fica do lado do negócio ali. Qual que é o nome daquilo? Boeiro? Da tubulação. Tubulação. Aí puxa ela. Porra, Sherry. Que dó. E chupa ela. Aí não, né, Sherry. Porra. Ah, pelo menos eu voltei com a Spree, vida cheia, né. Não, essa parte daí, essa parte com ela é mais de boa. Não tem dog. É, não tem dog. Clipa isso com o looping de 10 horas com a música do Cuphead. As duas correndo. Não, põe a Spree me around lá. Meu Deus. Opa. Eu acho que ele quase abraçou um tiozinho que tem na sala aí. É, esse é um barato. Não, o zumbi não pega, não. Nossa, Cristo. As baratas não tem jeito, você vai levar hit. Mas todos, só persistem pra frente. Mano, que nojo dessas porra, velho. Olha esses... Nossa. Aí, garota, cuidado que barata mata. Barata mata? Ah, mas demora muito. E elas matam. Matou no verde aí. É, se você ficar levando hit direto, mata. Opa, peguei alguma coisa aqui. O wolf medon. Você até que passou rápido, velho. Ah, é só isso? Entendi, morri. Não, só... Tem velha do lobo, velho. E morreu. E essa parte? Meu Jesus Cristo. Tá em cima do muro. Ele comeu a mina? Não. Cara, deu uns barulhos de comida, velho. Puta, tá dando... Você lembra... Você lembra como o chefe de polícia morreu? Lembro. Saiu um bicho de dentro dele? Nossa. É, exatamente isso aí mesmo. Embrião. Caralho, mano. A mina tá infectada. Fodeu, velho. Vou matar. Meu Deus. Calma aí. Peguei isso aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu mexer no meu inventário, tem muita coisa aqui. Vou manter só isso. Ah, é. Na maletinha tem bala, tá? Ah, valeu. Na passagem, na verdade. Tem que fazer uma passagem universitária. É, e tem uma sala secreta nessa save room também. Warehouse doors locked. Vamos usar o lockpick? Vamos usar o lockpick. Achei. Na verdade, é. Você tá indo pra metade, mas acho que você já até passou um pouquinho da metade. Eu acho que a metade é aquele alien lá que você mata. Ai não, GG. Ai não, o bicho chupou eu. Caralho, sério que tu levou o hit do único zumbi da sala? Não sabia que era essa mesma porra de sala, velho. Você passou com a Sherry aí, velho. Ah, tem munição aí, viu? Tem gel de arco. Ah, mas você acha que eu vou precisar? A gel vai. Achei a rounds. O que mais tem aqui? Tem uma de arco. Acho que de bolgan. Ah, deve estar aqui, então. Achei aqui. E tem uma portinha safada aqui. Beleza, vamos entrar. Então foi por aqui. Ah, foi daqui que ela veio, no caso. Índia. É, só mais veio a rota. Valeu, EZero. Tamo junto. Achei que você falava valeu, EZero. Valeu, EZero. Bicha, tamo junto. Chama, EZero. Acho que foi ping. Eu acho que ele caiu. Esse dia ia ser ping. É, eu acho que foi ping, hein. Ah, daqui a pouco ele volta. Ele caiu, elas vão se fobiar. Esses caras vão morrer, pera. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Eu vou fazer uns saves, porque depois desse problema com o save do emulador, não foi um problema, foi o que fiz a cagada, mas só por desencargo eu vou fazer um outro save aqui. É, era isso que eu tava falando. Só por desencargo, mano. Mas tudo bem que... Aí, ó. É, ele caiu. Cê disse... Cê disse... Cê disse... PING? Cê disse Mulan? Mamo louca. Obrigado aí, mano. Valeu pelo... Pelo sub. Seja bem-vindo, cara. Pelo PING. Pelo PING. Cadê o Caju nessa série? Não, o Caju, ele manja também, né? Ele já zerou, né? Ah, não manja muito, mas ele já zerou. Eu não sei onde tá o Caju. O Caju é bicho. É, ele não... Acho que ele não tá um, não. O Caju, não. O Caju, não. O Caju, Henrique, Rodrigues, Lemos. É, o Caju é chato pra caramba. Agora o Caju, Henrique, Rodrigues, Lemos é muito gente boa. Muito gente boa. O que foi? Não conheço, não conheço. Imaginando ele falando. Mas eu conheço. Ai, Cristo, alado, velho. Eu tenho uma aranha transando com a parede, velho. O que é que essa aranha tá transando? Nossa, tem umas aranhas com puta que pariu, velho. Agora entendi porque vocês perguntaram do Caju aqui. É. Caralho, agora... Nossa senhora! Sim, era o S-Gage mesmo, Okami de ouro. Caralho, que chacina da porra, velho. Flame rounds, vou pegar. Isso aí logo, logo... Isso aí logo, logo você vai entender o porquê que tá cheio de corpo aí. Tô preferindo entender, obrigado. Não, você vai entender. Nossa, tem uma aranha gigante, velho. Que nojo! Ah, tô ficando agoniado. Só dribbling ela. Elas, na verdade, né? São duas, né? Mas o Caju zerou isso aqui. Como que o Caju zerou isso aqui sem jogando o bagulho? Ele passou isso aí com os olhos fechados. Ah, tá. Entendi. Ele decorou o caminho e foi de olho fechado. Puta merda. Olha esse barulho, o bocinho, o mojo. Ah, para aí. É mó bonitinha, velho. É, o que? Olha o meu pinto, velho. Só não vai ser venenado. Só não vai ser venenado. Opa, essa é importante. Vou ficar quieto. Entendi. Outro espio enviado pela Umbrella, certo? Deixa eu pensar. Você está aqui para roubar o meu irmão G-Virus, não é? Você é Tenacious. Eu vou te dar a conta. Então você deve ser Annette. A mãe do Sherry está passando por dentro dos esmeros. Você tem que me ajudar a encontrar ela. Isso é impossível. Eu disse que ela ia para a estaciona de polícia. O que ela está fazendo aqui? O William será depois dela. O William? Isso é verdade. O criatório que está causando toda essa destruição é nada além do meu próprio hospital. Mentira. Está de sacanagem, né? O que? Então aquele demônio lá era o próprio William? Uhum. Olha a cutscene. Ah, se esquecer que é importante. Valeu aí, Vitor. Obrigado pelo sub, mano. Ah, é mesmo, ó. Tem a carinha dele. São os corpos lá, velho. Esse é o time da Umbrella? É o esquadrão do Rank. Ah. Mas sim, é da Umbrella. Valeu aí, Vitor, pelas cocas. Estou aqui. Agora ele vai tomar o G-Virus. 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 Afermativo. Você vai estar no Rondeira por um minuto. Roger. Cristo alado, velho. Você está dizendo que ele injetou o G-Virus em seu próprio corpo? O G-Virus tem a capacidade de revitalizar as funções celulares. O que foi isso? Algo está errado. Vamos ver. Por lá. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos não estão parando. O que é isso? O que é isso? Ele está tomando mais? Você é louco, velho. Caralho. Então, esses gatos eram os carregadores do vírus? Como resultado do vírus induz a transmutação, William deveria ter perdido qualquer memória anterior que ele tinha como humano até agora. Eu tentava salvar ele, mas eu não acredito que já está muito tarde. Mas... E isso não é mesmo a história toda. O que você está fazendo o vírus do vírus do vírus, incluindo o William, tem a capacidade de implantar embriões em outras formas de vida. É por isso que ele está atrás da Sherry. O que você está tentando dizer? Os corpos de indivíduos com codos genéticos não relacionados são capazes de rejeitar o embrião. Mas... E já que a Sherry é sua filha, essa possibilidade não existente. É um instinto de sobrevivência. É a Sherry. Você vai lá. Caralho, viado. Valeu pelo sub aí, boludo. Nossa, que mindfuck fudido, ué. Muita informação pra observar, calma. Essa cancinha até mostrou porque a cidade está toda fudida também. Inclusive, eu perguntei se aquelas tropas lá da Umbrella. Apareciam os personagens do Operation Recon City. Tem alguma coisa a ver? É, no Operation Recon City aparece um dos personagens que era desse esquadrão, que é o Rank. Ele aparece aí também. Ele foi introduzido nesse jogo. Ah, entendi. E o que tem os ratos, velho? Não entendi. O que tem os ratos? Então, os ratos é que espalharam o vírus, inicialmente. Ah, são os ratos. E aí, volta aí, gente. E aí, Skate. Deu um blackout aqui. Ixi! Aí, fiquei com medo do PC tifar, né? Caralho, a gente achou que era ping. Preciso da válvula. Não, antes fosse. A válvula tem a válvula. Já deu a cena do Willian aí? Já, acabou de dar a cena. Essa cena é a que eu mais quero ver no remake, puta que pariu. Deve ser da hora, velho. Tem um mano que você consegue jogar com o Rank, by the way. Da hora, velho. É, mas infelizmente o Gabs não vai conseguir pegar, porque tem que tirar a Rank em A nos dois cenários pra pegar esse cenário. É, já deu meio ruim, já, né? Mas, eu posso passar o meu save. O meu memory card, dependendo aí, ele pega o meu save. E ele pode jogar. Mas você joga com o Rank nesse cenário aí? Sim, você joga com o Rank... Começa no esgoto e você tem que chegar até o L. se não me engano. E ele tem uma amostra, né, do vírus. Que nem a cutscene mostra lá. Ah, tá. Mas é muito grande? É um minigame, é curtinho. Só que ele não é fácil, não. Ele é meio treta. Então deixa pronto. Entendi. Não, eu acho que vale a pena você jogar, mas... Deixa eu pegar a válvula... Cadê a válvula aqui? HALVE, HANDEVALVE. Vou aproveitar... Ah, na versão de PC já vem liberado, atendi. Nossa. Você não sabia, não. Ixi, não tem mais erva. Nossa, que medo. Eu acho que vai ter erva depois que você passar daquela parte da válvula ali, acho que vai ter umas erva. Eu achei umas ervas azuis. São pras aranhas, no caso, né? Pro rock das aranhas. São pras aranhas. E pra um outro inimigo, que vai aparecer mais na frente. Vambora, então. Nossa, azarinha com a bunda rebulando de Sgade, velho. Porque eu me jojo, hunky, 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 hunky. Meu cérebro derreteu. Eu sei, buga mesmo, velho, ficar falando isso. O Sgade tá aí ou ele saiu de novo? Não, eu fui esquentar a janta. Ah, não. Ah, então, Pedro. Isso daí do re3 ser tudo liberado no PC, eu sabia. Mas a de re2 eu realmente não sabia, não. Eu queria jogar versão de GameKill, ou Dreamcast, não lembro, que tem a dificuldade Nightmare. Tá doente, velho. Entendi. O que que tem aí? Não, o doente voltou ainda, não o que? Eu não sou, quer dizer, eu sou, mas você também é, então. Tá me juntando. Mas o que que é Nightmare aí? Todos somos esses. Aquela dificuldade exclusiva lá do re2, de, acho que é Dreamcast. Não é de PC, não? PC acho que também tem, só que não tá com esse nome. Ixi, tô com o armazém cheio agora, de novo. Caralho. Vou precisar esvaziar ele ou não precisa? Hum, pior que eu acho que talvez você vai ter que gastar uma erva aí, avulsa, depois. De boa, eu gasto. Valeu aí, Valmir, pelas treze cocas, velho. Hashtag Haddad, mano, tamo junto. Ele tá em coca, velho. Opa, peraí, você falou, vou tá no amor. É, ele tá na parte... Você disse... Então depois da válvula. Você disse depósito em conta bancária para ajudar a pagar os custos de alguém que iria... Deixar ali as coisas mais baratas. Vai ter uma paradinha aí nesse lugar. Caralho, lembra de ter visto isso aí no trailer, puta que pariu, velho. Ai, meu Deus! A porra, velho, achei que ele tinha me engolido, caralho. Nossa, eu vou correr, eu vou correr que nem o filho da puta, velho. Corre, caralho, corre, caralho. É uma tática pra matar ele. Meu Deus, tem com matar? Sim. É uma tática pra matar. Puta merda. Morreu, né? Você morreu, né? Pior o que você tá falando. Não, morre não. Tem que mexer nesse bagulho, você não. Nossa, você não mexeu no negócio. Ai, caralho. Ai, entendi, entendi, entendi. Nossa. É um cilindro de gás ali. Nossa, o cilindro caiu do nada, velho. Tipo, ou eu tinha que esperar o... O cara é a Boku na... Tinha que esperar ele. Eu tinha que esperar ele, né? Ah, tá. Uhum. Aí eu espero ele comer o negócio. Aí você dá um tiro. Isso é uma referência à lenda de jacaré, o crocodilo no esgoto. Eu ouvi isso no filme do Demolitor. Primeira vez. O cara joga de crocodilo no esgoto. Opa, deixa eu pegar. Primeiro, minha prioridade é isso aqui, não é ela, não. Mentira. Nossa. Que grosso, mano. O jogo não deixa você pegar o... É da lenda, olha. Nossa, olha o bicho rastejando pra fora dela, mano. Puta que pariu. Nossa, que dublada sensual, hein. Cara, tem que gastar uma erva mesmo. Pronto. Hip Vector de Crocodile. Que sacanagem. Agora ele não vai poder mais mascar chiclete, velho. Que nem no Sonic Heroes, naquele cuspi a chiclete. É, mano. Ele planava com o chicleteiro, né, velho? É. Isso me lembra do Stink falando, toma esse chiclete. Pronto, saiu aquele bicho, vixi. Do chão, mano. Ele tava dentro da água escondida ali, é que ninguém viu, mano. Tá na camufla, né? É, mas a camuflagem. Nossa, tô tomando suco de uva. Tá, tem que levantar. Tem que levantar. Tem que levantar. Tem que levantar, cara, melhor suco de fruta. Suponho que eu tenho que voltar e mexer... Ah, já sei, já sei, já sei, já sei, já... Ué, eu vim da onde, caralho? Ah, vim daqui. Da escada. É porque eu não interagi com nada. Eu sei o que tem que fazer. Tô pegando rápidas coisas, tá vendo? Não sou tão burro assim. Eu tenho que voltar lá pra parte que eu peguei as ervas, depois da ponte, que tinha mais um slot de válvula lá. Não é? É, você tá decorando rápido até porque aí é um caminho linear, né? Quando chegar na última área, vamos ver. Porque ali também dá pra se perder, né? Aí, fodeu, rapaz. Ah, a Sherry tem que sempre ficar perto de você agora, você não pode deixá-la pra trás. Caralho, você tá feio pra cá, sua puta. Mina lenta, cara. Ela parou e ficou lá, tipo... Ela chora, ficou com a mão na cabeça. Ela chora? É, ela fica... Ela fica com... Em pose de medo, é mó bonitinha. Faz drama. É, vai ficar com a pose de medo que eu vou fazer isso aqui, ó. É isso. Eu já tentei matar ela, mano. Agora vamos correr. Eu tenho que mudar. Agora vamos correr. Não, é a primeira vez que eu joguei, pô, mano. Tentei dar um tiro nela. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Pronto, já praticou, agora a gente pode ir embora. Save and Trade. Lógico, daqui. Isso aí é de lei, mano. Ai, meu Deus. Pique e pega, também. Levanta, caralho.